Música Gente eu to com outra maquiagem Entendeu? Outra maquiagem Porque a introdução foi gravada no outro dia Falo mesmo Eu digo a verdade mesmo Já vou pedir no que? Não antes eu tenho que dizer Antes eu tenho que dizer o que? Boa noite amorecos Vou pedir no que? Gente tudo bom? Já vai se inscrevendo no canal Porque eu sempre peço no final E ai vocês não se inscrevem Porque provavelmente vocês não assistem O vídeo até o final Então clica no botão vermelho Se inscreve nesse canalzinho de Jesus Me ajuda Me dá esse presente de natal E o vídeo de hoje O vídeo de hoje é tão especial É aquele vídeo cheio de amor Cheio de gratidão Que eu amo gravar Eu diria que é um dos vídeos que eu mais amo gravar Que é ligando pra vocês Conversando com vocês Batendo papo com vocês Que acompanham o meu trabalho Pra demonstrar toda a minha gratidão Por ter vocês na minha vida E mais do que especial Por ser vocês Por estar falando com vocês É o especial de natal É o meu presente Muito furreca De natal E é o jeito que eu encontrei De fazer um vídeo diferente de natal Então vem comigo E vamos falar com quem assiste esse canal Tô me sentindo o que Com esse vestido amarelo O próprio raio de sol Brilhando Brilha muito no Flamengo Gente Pelo amor de Deus Entrei na tendência do monocromático Entendeu Tá tudo monocromático aqui A pele Tá monocromática com o vestido Tudo igual Entendeu Eu tenho a pele meio amarela Por isso que eu não usava Amarelo Até que eu gostei Até que eu achei que deu uma vida Ficou assim Destacou Até demais Destacou até muito Tô tentando me acostumar Colocar umas cores No meu dia a dia Porque meu guarda-roupa é meio triste Meio nude Meio preto e branco É uma coisa bem careta Tô tentando dar uma rejuvenescida Será que eu consigo? Me ajuda aí gente Chama atenção lá da esquina Passei lá do outro lado Da Avenida das Américas A pessoa me vê Talvez Essa seja a intenção Talvez eu esteja querendo ser vista Tudo bem E é isso Tô ligando pra umas pessoas Eu te amo muito Ô minha linda Eu também te amo muito Qual o vídeo que você mais gosta? Pode falar Qual que é? Ah o que eu trolei elas Eu tenho um grupo no Whatsapp Quem quiser participar Comenta aqui nos comentários Que eu insiro no grupo E eu trolei né Ana? Você foi trollada? Você quer ser trollada de novo? É Quer? Ó Deixa eu te falar meu amor Agora você tem direito Eu te amo muito Espero gravar um vídeo com você no meu canal Vamos gravar um vídeo bem bonito Você vai vir pra cá em janeiro né gente Não perca Que em janeiro vai ter uma convidada especial aqui Linda e maravilhosa A Miss E no meu canal também? Isso aí No canal meu e no dela E deixa eu te falar Eu amo você Eu amo muito mais Duvido que você me ame mais Que eu te amo Eu amo porque Esse bolo que eu morri Você me faz tão bem Eu fico muito feliz Saber que eu faço bem pra alguém Esse é meu maior objetivo E continue com o canal Que isso Que me motiva Ó Pode deixar Que o canal não vai acabar nunca Deixa eu te falar Você tem direito a me fazer uma pergunta Manda aí sua pergunta Então Quem imaginou Que toda essa moeta E a moeta Que acompanhou Por causa dos seus filhos O fome Que puxou pro mal Porque a maioria É só com a mãe Que acompanha Aham Quem vai se Sim Ó Eu vou responder em vídeo Vou dar a resposta agora E você assiste o vídeo Que vai ao ar Acho que na quinta-feira Pra saber minha resposta Tá bom? Foi muito bom falar com você Tô ansiosa pra janeiro Pra te conhecer Tá bom? Um beijo Um beijo minha linda Te amo Tchau Gente Eu acho que a resposta Óbvia Que todo mundo dá Seria Ah Claro Sempre imaginei Imaginei É Mas assim Eu tô vendo Que eu vou ligar agora Mas pra falar a verdade Sendo sincera Que eu gosto de ser sincera Eu imaginava assim Eu comecei o canal Imaginando Eu comecei o canal Querendo isso Então assim Eu sempre soube Que um dia Eu ia ser vista Então eu não vou mentir Gente É verdade Eu imaginava É Enfim Era o que eu queria Era o que eu sonhava E eu sabia Que se eu batalhasse muito Eu ia conseguir Agora eu vou ligar Pra próxima Próximo Próximo Boa noite Amoracô Boa noite Ai meu Deus Que moçã Oi sua linda Tudo bem? Oi Eu tô com você Também Sabe pra que Que eu tô te ligando Pra te desejar Um feliz natal Pra te desejar Um feliz ano novo Pra desejar Que seu 2018 Seja assim Iluminado Que seja um 2018 Muito feliz Que você tenha Um ótimo natal Você Toda sua família Pra te agradecer A companhia em 2017 Por ter feito parte Da minha vida Em 2017 Tô gravando um vídeo Se você tá no canal Dá oi pro canal E é isso Tô gravando um vídeo Pra ligar Pra umas pessoas Que foram assim Muito especiais Em 2017 E pra te desejar Que em 2018 Você continue Sendo muito presente Muito especial Tá? Não vai me abandonar não Porque essa bagaça aqui Não vai acabar E a gente assinou Um contrato de intimidade Você tá ferrada Você tá ferrada Você não pode me abandonar nunca mais É tipo isso E pra falar também Que você tem direito A me fazer uma pergunta E aí Contigo mesmo O que você gosta mais de fazer No canal Que tipo de vídeo Eu gosto mais de gravar Tá bom Mas pra responder Vou responder Muito obrigada Viu minha linda Foi um prazer Falar com você Espero fazer muito mais vídeos Assim Falando com vocês Viu Muito 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 Obrigada Por acompanhar o canal Por Enfim Fazer parte da minha vida Viu Fico muito feliz Estou falando com você Um beijo Sua linda Dá Tchau Tchau Próxima Gente A próxima é muito querida Muito fofa Tomara que ela me atenda Ai que nervoso Não me atendem Olha quem tinha que te ligar Era eu Né Boa noite Amoreca É da padaria Tem pão Tem pão velho Aqui tem E aí Amore Como é que você tá Tudo bem Tudo Sabe pra que que eu tô te ligando Também Mas tô te ligando Pra te desejar um feliz natal Pra te desejar um feliz ano novo Pra te agradecer Sua presença em 2017 Por ser uma leitora Tão querida Tão presente Tão fiel Por ter feito parte Da minha vida em 2017 E pra te pedir Pra continuar fazendo parte em 2018 Viu Porque você assinou um contrato lá Que você não lembra Mas que é porra da vida Então assim Tem muito tempo Pra você me aguentar Pra você me aturar Então não acabou por aí não Então que você realize Todos os seus sonhos De ser uma menina muito especial E merece Que 2018 Seja assim Iluminadíssimo E com muito Boa noite Amorecos Tá bom Muito Amorecos Na sua vida Pode ser Amorecos No bom sentido De homens De boys De boys gatos Também Nesse sentido Também A gente tá querendo Também Mas e aí Amore O que você me conta De novidade O que você quer dizer No canal Aproveita o seu espaço Eu te dou Tá bom Já tá gratinho Você vende calcinha Vende coxinha Quer anunciar alguma coisa Vendedora da Jequiti Não? Não Então tá Que a Jequiti Tá trazendo perfume Do Luan Tá né Tá todo mundo querendo Perfume do Luan De graça Né Jequiti Ah sim Entendi Pra Jequiti Criar um perfume meu Quem sabe Bem cheiroso Bem cheiroso Tô brincando Não ia vender Nem humanidade Que nem minha mãe Ia comprar Que aquele Que aquele Comer chá Na TV e tudo Né De vá Tô brincando Mas ó Eu quero agradecer A você Por todo esse carinho Que você tem com a gente Com o seu fã Com o canal Sempre com conteúdos Maravilhosos Sempre ajudando a gente Dando conselhos Sendo aquela amiga E espero que a sua 2017 2018 Seja muito especial Que o seu Natal Seja maravilhoso E pode ser certeza Que ano que vem A gente vai sair Com certeza Daqui muito tempo Vai passar 18 19 E vai chamar o bonde Vai crescer pra caramba Vai virar um bondão Assim bem grandão Ó Muitos inscritos Muitos sucessos E eu vou poder falar Nossa Acompanhei ela Desde o começo E ó Ela acompanha Desde o começo Mesmo Gente Faz tempo Tá Porque eu lembro Da carinha Delas É História antiga É caso antigo Se eu ver Ela com outro Youtuber Eu vou falar Que é traição Falar Que merda É essa Deixa eu te falar Você tem direito A me fazer Uma perguntinha Também Então manda ver Eu quero saber Se durante esse tempo Que você Que você Conviveu Que você Vai atrás do Lange Eu tenho alguma História engraçada Nossa Uma só? Você quer uma só? Vale um vídeo De 20 minutos? Vale um vídeo De 20 minutos? Tô brincando Então Esse sentimento mudou Tá Vou responder Mudou a sensação De envolver Tá Ele Bastante E se mudou Continuamente Tá Eu vou responder E na quinta Ou na sexta-feira O vídeo vai ao ar E você vê lá O que eu respondi Tá bom? Muito obrigada Um beijo linda Foi um prazer Falar contigo Viu? Beijo Tchau Gente Eu tô suando Ai que calor Então Ela perguntou Se mudou O meu sentimento Com relação ao Lua Mudou Com o tempo Muda muito Porque eu era uma menina Quando eu vi ele Pela primeira vez Eu ficava nervosa Eu tremia Eu colocava ele Num altar Parecia que ele era um rei Que eu não podia tocar Que eu não podia chegar perto Parecia que ele quebrava E hoje eu já consigo ver ele Como uma pessoa normal É um ser humano Que anda Que caga Que peida E consigo conversar com ele De igual pra igual Com uma admiração Sabe? É um ser humano Que se eu pisar no pé E tiver com unha encravada Vai doer Então assim Eu consigo ver ele Como alguém Que tem problema Que sofre Que ri Que chora Que fica sem dormir Que sente cansaço Isso eu não entendi Antigamente E Tem história engraçada Pra caramba Teve um dia Gente Que Eu Eu perdi muito peso Eu emagreci pra caramba E o Luan Não tinha me visto mais magra Eu fiquei três meses Sem ver o Luan Foi nesse três meses Que eu emagreci Quinze quilos E aí Quando ele me viu magra Eu tinha acabado De retocar Minha raiz Eu tava muito ruiva Porque quando a gente pinta o cabelo A gente fica com Muito ruiva Depois vai desbotando Vai ficando mais bonito Mais natural Aí ele olhou pra mim Assim Falou assim Você pintou o cabelo? Aí a Lady virou pra ele E falou assim Ô Luan Seu lerdo Ela emagreceu Aí ele Ah é Verdade Eu sou lerdo Ele se chamou de lerdo Detalhe Disso Ele não me deu um abraço Não tirou foto comigo Ele só olhou pra minha cara E falou Você pintou o cabelo? E saiu andando Eu falei Ô volta aqui Meu abraço Aí ele voltou Me deu um abraço Mas mesmo assim Não tirou a foto Porque nem eu pedi foto E nem ele Lembrou Que eu acho Que o mais importante Não é a foto É o momento Então assim Eu fiquei tão eufórica Com ele Reparar que eu tava diferente Que eu nem lembrei De pedir foto E quando você não pede foto Ele também não pede E respondendo ali A pergunta da outra menina Que eu liguei Que eu esqueci de responder Tô toda atrapalhada Que tipo de vídeo Eu gosto de fazer É vídeo dando conselho É vídeo que eu me sinto perto Que eu me sinto próxima de vocês Vídeo de bate-papo Bem assim ó Eu e vocês aqui ó Cara a cara Vídeo que eu falo Que eu abro a minha vida Que eu abro o meu coração Falo Olha gente Tá acontecendo isso 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 A vida é assim 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 Vocês em grande maioria Assim Grande parte de vocês São bem mais novas Do que eu Eu tenho uma certa idade a mais Então eu já passei Por algumas coisas Então eu vou poder Passar a minha experiência O que eu já vi da vida O que eu já vivi Pra vocês E de certa maneira Aconselhar Ser como uma irmã Mais velha Pra vocês É esse tipo de vídeo Que eu gosto de gravar Então é isso Meus amores Eu espero muito Que vocês tenham gostado Clica no gostei Pra mim Vai Clica Dá like Comenta Compartilha Se inscreve Compartilha com os amigos Beijo Fiquem com Deus Espero que vocês tenham gostado A gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau